Oi, eu sou a Isabela Martim e nesse vídeo eu vou falar o que você não deve fazer com as suas unhas. Quem me acompanha aqui no canal há um tempinho sabe que eu amo cuidar das minhas unhas, amo passar esmalte, tô sempre procurando coisas pra melhorar a saúde das minhas unhas. E nesse vídeo eu vou contar pra vocês algumas coisas que vocês não devem fazer com a unha de vocês, porque vai deixá-las mais fracas, quebradiças, não vai ficar tão bonita assim e acaba que são coisas que a gente acaba fazendo e a gente nem percebe e eu me incluo nessa. Então a primeira coisa pra você evitar fazer com as suas unhas é ficar batendo as unhas nas coisas. Então sabe, pegar assim e ficar batendo na mesa, ficar batendo no celular ou até ficar batendo uma na outra, isso é péssimo para as suas unhas, porque conforme você bate, tem a pressão, tem o atrito, isso acaba danificando as suas unhas, deixando elas mais fracas e mais quebradiças. A segunda coisa que você deve evitar é arrancar os esmaltes com os dentes ou até mesmo com o dedo. Eu sei que às vezes quando você passa aquele esmalte que tá grossinho, sabe? É tão gostoso de tirar, nossa, você puxa aqui a pontinha e sai tudo. Eu sei que é uma delícia, mas vamos evitar ao máximo fazer isso, porque isso faz muito mal para as unhas. Ainda mais se você for aquele tipo de pessoa que tira o esmalte assim, ó, com a unha, sabe? Que vai empurrando assim, porque isso acaba tirando uma camada da superfície das unhas e deixa elas mais fracas, mais fáceis para quebrar também e mais suscetíveis à entrada de bactérias e fungos. Porque conforme você vai desgastando essa superfície, vai tirando, ela acaba ficando mais exposta, né? Então pode ser mais fácil aí para você contrair alguma bactéria, algum fungo nas unhas. E é claro, né, além de deixar suas unhas feias, sem aquela camadinha, sabe? Quando fica meio que descascando, a unha descascando, então isso é péssimo. Teve uma vez que uma amiga minha, na verdade ela nem era tão amiga assim, meu esmalte estava saindo e ela resolveu que ela ia tirar meu esmalte e eu acabei deixando e depois eu me arrependi, porque ela tirou assim, ó, sabe? Puxando. E aí acabou com a minha unha. Todas elas quebraram, eu tive que deixar super curtinho e foi, olha, um arrependimento horrível, assim, ó. Arrependimento matasse, eu tinha morrido naquele dia. Então vamos evitar arrancar o esmalte, tanto com a unha quanto com os dentes. Próxima coisa é lavar a louça sem luva. Eu sei que muitas pessoas têm o costume de lavar a louça sem luva, né, mas a gente tem que entender que produtos químicos e detergente têm química, né, que acaba agredindo as nossas unhas, deixando elas mais secas, mais frágeis e também pode causar algum tipo de alergia. Eu sempre tive o costume de lavar a louça sem luva, mas de um tempo pra cá eu percebi que as minhas unhas começaram a descamar toda. Por mais que eu continuasse os cuidados normais, aplicando a minha base da Mavala, que eu já fiz um vídeo só de resenha dessa base, que é uma base fortalecedora, foi a única coisa que resolveu pra deixar as minhas unhas super fortes. Então, eu continuei fazendo tudo que eu tava fazendo, mas as minhas unhas continuaram descamando completamente. Não era falta de vitamina, meus exames estavam tudo em dia. E aí, eu descobri que era por conta do detergente. Comecei a lavar a louça com luvas e as minhas unhas melhoraram muito. Então, acabava que era como se fosse uma reação alérgica que eu tinha ao detergente. O meio dos meus dedos já ficavam ressecados e até descascando por conta do detergente. E a minha unha, como ela é um pouco mais frágil, eu vou ir à unha por muitos anos, então ela é um pouquinho mais frágil, ela acabava ficando extremamente danificada. Então, é muito importante a gente evitar ficar lavando a louça com produtos, assim, diretamente na unha, porque isso acaba afetando. Pode ser que a sua unha seja muito forte e não afete 100%, mas não faz muito bem pra saúde da unha. E o próximo item também tem a ver com isso, que é deixar a nossa unha muito tempo na água. Isso inclui também a saliva, porque isso acaba amolecendo a nossa unha, deixando ela mais frágil também, mais fácil de virar. Sabe quando a sua mão tá molhada, ou você tava com a unha na boca, e aí você vai mexer em alguma coisa e a unha dá aquela dobradinha, que dá aflição? Isso daí é causado pelo amolecimento da unha por conta da água e da saliva. Eu sei que é muito complicado ficar longe aqui, ó, a unha longe da boca, né? Pra mim é muito complicado, ainda mais que eu roei unha por muitos anos, mas é muito importante a gente evitar fazer isso pra ter a unha mais forte e saudável. E outro ponto que também é muito importante a gente saber, quando a gente coloca a unha na boca, a gente também tá levando as bactérias da mão para a nossa boca, e a nossa boca é a entrada das bactérias no nosso corpo. Se vocês não sabiam dessa informação, fiquem sabendo. Então é muito importante a gente tomar cuidado, se você tiver com machucadinho na gengiva, pode ser que, dependendo de como for, a bactéria entre no seu corpo. Então é extremamente importante isso e a gente saber que não é legal ficar com as unhas na nossa boca, né? Bactérias, vírus, além de amolecer as unhas, não faz bem pra nada. Então é tudo isso que precisamos evitar fazer com as nossas unhas. Mas como? Você me pergunta. Como que eu vou evitar? Pois é, não tem muito o que fazer quando já é algo automático. Por exemplo, já é automático pra mim colocar a minha unha na boca, por mais que eu sei que não é legal nem pra minha boca, nem pra minha unha. Então é um exercício diário de conscientização. Toda vez que eu coloco a mão na boca, eu tiro. Até você conseguir se acostumar e parar de colocar a mão na boca, parar de bater na superfície, de colocar a mão direto no detergente. Às vezes eu acabo esquecendo e uso o detergente sem a luva, mas aí quando eu lembro, eu paro tudo, seco minha mão e coloco a luva pra continuar. Então realmente é um exercício diário, mas que ajuda muito a saúde das nossas unhas, né? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal pra receber vídeo novo toda segunda, quarta e sexta. Me seguir também nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!